Olá meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Rad, estamos aqui para mais um vídeo E no vídeo de hoje, caras, eu quero comentar sobre algo aqui Que a gente teve novamente uma espécie de... Não sei se é um vazamentão, enfim De um cara que ele conseguiu acesso Que eu acho que tá a ver com aqueles dados que saíram da Isomania Que há algum tempo atrás, né? Que a gente teve diversos dados revelados E aqui temos um dado referente às vendas digitais Dos consoles, dos jogos do Playstation 5 Os Force Par, os jogos da Sony Ou os jogos que estão ali no console, na verdade, né? E é muito interessante o que a gente vai ver aqui Porque a gente tem agora os dados de quanto foi o valor arrecadado de vendas digitais E vocês vão se surpreender com o Bloodborne aqui, né? E isso vai levantar de novo aquele questionamento Por que a Sony esquece tanto de Bloodborne? Porque ele é um sucesso, caras Vamos falar disso aqui, não se esqueça Deixe seu like, se inscreva no canal Clique na descrição pra você participar E concorrer àquele Playstation 5 bonito E vem comigo pro vídeo Então, os dados foram levantados com mais de 500 jogos, cara São muitos jogos aí, né? E eles estão classificados ali Em ordem decrescente, né? Do mais vendido pro menos vendido E são apenas digitais Ou seja, esses valores que eu vou mostrar aqui pra vocês Eles são maiores do que aquilo Porque tem ainda a venda digital envolvida Só que aquele é legal porque ele mostra os valores arrecadados desses jogos Enquanto a outra lista que eu trouxe um tempo atrás das vendas do Bloodborne Mostraram apenas as vendas e não o valor arrecadado E é melhor, né? Da gente ter um parâmetro aí Mas vamos lá Então, a gente tem aqui um parâmetro, né? Dos jogos São muitos mais jogos, né? Mas eu vou trazer aqui Os primeiros 33 jogos Tá? Porque é mais fácil da gente notar E assim Como a gente sabia O top 3 mais vendidos Da Sony Os top 5, vai? É o Spider-Man O Ragnarok The Last of Us 2 O Miles Morales E o God of War Ou seja A gente tem ali no top 5 Basicamente God of War E o Homem-Aranha E o The Last of Us, tá? Então são os carro-chefes da Sony Algo que a gente já não tinha muitas dúvidas, né? E a gente tem aqui o lucro desses games, cara Com o Spider-Man cheguei na 315 milhões de dólares Com 8 milhões de downloads Tá? Lembrando Venda digital Então Tem muita gente que compra o CDzinho A mídia física Então esse valor ultrapassa ali Os 400 milhões Mas provavelmente do Spider-Man, tá? Então ele se paga bem ali E dando um bom lucro, né? Então o Spider-Man hoje é o carro-chefe ali da Sony Então a gente tem o Spider-Man com 315 milhões Aí o God of Ragnarok com 279 milhões The Last of Us 242 milhões 231 milhões do Miles Morales E do God of War aí de Play 4 229 milhões, tá? Esses dados, inclusive Eu esqueci de falar São de 2023 Então eles não estão desatualizados, né? Não estão tão desatualizados É um maninho só aí Atrás, tá? Então esses aí são os top 5 Mas a gente tem ali Mais jogos Como o próprio Ghost of Tsushima, cara Performando aí Em ranking 6 Então o Ghost of Tsushima Também é um baita de um sucesso Com 215 milhões de dólares aí Né? Sendo Ganhando bastante lucro Né? E a gente tem o Horizon Horizon Forbidden West Em sétimo e oitavo lugar Tá? É sétimo e oitavo lugar Porque aqui Aqui tem o número 1 do título Tá? Vê por aqui Por esse lado aqui Tá, pessoal? Não tô falando o número errado não E aí a gente vem, né? Com o The Last of Us Vanity Play 4 Com o Gran Turismo Days Gone Né? Gran Turismo 7 ali em cima On Chartered 4 Em décimo e quatorze lugar Nós temos O Bloodborne, cara E aqui É algo muito interessante Esse vídeo Porque o Bloodborne Ele arrecadou Até o 2023 83 milhões de dólares Pra Sony É um valor Próximo A ele dos 100 milhões Com certeza ele arrecadou Mais de 100 milhões de dólares Pelo fato de que A gente tá falando De apenas Mídias digitais Né? Mas é um valor Extremamente absurdo E ele foi baixado 3 e meio milhões de vezes Tá? Então arrecadou Ali um número Muito interessante Pra Sony E pra vocês terem Uma ciência Aqui Em questão disso Também tá atrelado Ao valor Porque o Bloodborne Ele é um jogo Que lançou em 2015 E Consequentemente Ele tem muito desconto Eu por exemplo Já comprei Já vi Bloodborne Acho que 80, 70 Até menos que isso Ele fica Então se você for ver Se fosse por exemplo Mais recente Talvez o jogo Não tivesse tanto desconto Ele teria Talvez arrecadado mais Porque em número De downloads Por exemplo Ele ultrapassa O Ghost of Tsushima O Ghost of Tsushima Ele tem Eu acho que a minha câmera Tá em cima Pessoal Perdão Mas eu vou falando Aqui vocês vão entendendo Tá? Mas o Ghost of Tsushima Por exemplo Ele teve 3 milhões E 600 mil downloads O Bloodborne Teve 3 milhões e meio Ou seja O Bloodborne Foi quase baixado Tanto quanto o Ghost of Tsushima Só que pelo fato Do Ghost of Tsushima Ser mais novo E não ter tido Tanto desconto Ele arrecadou mais Tanto que o Bloodborne Arrecadou 80 milhões O Ghost of Tsushima Arrecadou 229 milhões Então você tem Essa discrepância Ou seja Em número de downloads O Bloodborne Ainda passa Ali um dos tops Que é o Ghost of Tsushima Ele passa O Horizon Ele passa O Gran Turismo 7 Eu sei que são jogos Mais novos E também faz sentido Isso porque Teve mais tempo Pra galera baixar O Bloodborne Mas pra você ver Só essa questão Como o Bloodborne Daria muito mais lucro Se fosse um jogo recente Porque teria Talvez uma quantidade Boa de downloads Só que ele teria sido Vendido a 60, 70 dólares Ainda Mas ele arrecadou 83 milhões Que é um número Incrivelmente bom Pra Bloodborne E ficou perto Do Uncharted 4 Que arrecadou 87 milhões Então pra vocês Terem noção Do quão grande É Bloodborne E do quão expressivo Ele é na Sony Pra ele ser esquecido Né cara Então isso aqui é interessante E assim Eu fiquei assim Pensando ainda O quão Seria o Demon's Souls Remake Porque Eu falei Pô as vezes O Demon's Souls Remake Vendeu mal E aí né A Sony acabou desistindo Da ideia do Bloodborne Por enquanto Mas não O Demon's Souls Remake Ele tá no top 24 Ele tá no número 24 Então ele não tá ruim Ele não é um dos top Títulos ali Mas é um remake Que em teoria Tem menos orçamento Menos trabalho Pra se fazer Porque ele é até um remake Um por um Então é um remake gráfico Basicamente E ainda assim Cara Ele arrecadou 51 milhões de dólares Nesse tempo Com 806 mil downloads Ele não chegou a ter Um milhão de downloads Infelizmente Mas ele teve 800 mil downloads Arrecadando 51 milhões Sem contar as mídias físicas Então eu acredito Que o Demon's Souls Se pagou com uma boa folga Talvez Por ser apenas Um remake gráfico E não um jogo Totalmente completo Então eu não acho Que o Demon's Souls Também foi um jogo ruim A gente não tem os números De orçamento Mas cara Eu achei muito bom Os números do Bloodborne É um negócio muito expressivo E a gente pode discutir Sobre isso agora Do futuro Do que a Sony vai fazer Aqui com o Bloodborne Só um detalhe É que É curioso ver Aqui o O download Ele está no número 10 De top downloads A gente pode ver isso Então o Bloodborne Está entre os 10 Mais baixados De todos os tempos Pela Sony Ali Os first party Da Sony Até 2023 Então ele está No top 10 downloads Só não está No top 10 Orçamentos E ele foi Muito mais baixados Na América No Japão Ele fica em último Sendo mais baixado O que é curioso Que é um jogo japonês Mas ele pega muito Do ocidente Só que cara É muito legal Vou deixar essa lista Aqui para vocês Na descrição Porque vai até 500 Eu fui ver Eu sei que vocês estão curiosos Para ver qual é o último jogo E tal Eu vou mostrar para vocês Porque são jogos Que ninguém conhece Eu sei que tem essa curiosidade Também Então espera aí Esse aqui são os menos baixados Tá pessoal Indo até 586 E são títulos Muito desconhecidos Pelo menos Eu não conheço Nenhum aqui O Apescape Eu acho que Eu conheço Mas é um jogo Tipo um jogo De PSP E tal Né E o jogo aqui O PS3 Classic Dual Pack Que é o Medieval Syphon Filter Eu não faço nem ideia Do que é isso Isso aqui é jogo É tema Eu não sei Tá Mas ele arrecadou 60 dólares Teve 10 downloads Maravilhoso Né E Movie Mind Benders Aí teve 20 downloads Então esses daí São os top jogos Da Sony Só que ao contrário Né Então caras Assim Do ponto de vista Eu acho que esse argumento Já acabou Né De ser um jogo nichado De que vendeu pouco Eu acho que isso aqui Cai por terra O Bloodborne É o 14º jogo Mais vendido Da história Da Sony Nas mídias digitais O 10º jogo Mais baixado Da Sony Então É um título Muito expressivo Ele arrecadou 83 milhões Nas vendas digitais Então assim É um jogo Que faz muito sucesso Né Ele vendeu No total 7,5 milhões De unidades Que a gente teve No outro vazamento Né 41% Eram vendas digitais Eu até calculei aqui E realmente bate Esse número Né De 3 milhões E poucos De vendas digitais Tá Então É um jogo Que assim A Sony Eu acho que eventualmente Ela vai fazer alguma coisa Para o Bloodborne Porque A gente está falando De um jogo de 2015 Em 2015 A From Software Não era poeira Embora já estava começando A fazer sucesso Não era poeira Do que é hoje Que depois Da The Ring Que conseguiu movimentar Até um Armored Core Para vender para caramba Né Então assim É uma outra Empresa Hoje em dia Em questão público Então Se fosse lançado Hoje um Bloodborne Novo Né Um remake Um remaster Que seja Né Um 2 Seria mais surreal ainda Mas aí depende Da From Software E não da Sony Tecnicamente Né É Eu acho que o jogo Seria um sucesso Se o Demon's Souls Tá no top 25 O Bloodborne Que é muito mais pedido Eu acho que ele Passaria E ele conseguiria Talvez ultrapassar Ou chegar próximo Do Bloodborne clássico E A gente está falando aqui De um remake Né Um remaster Que É uma coisa Fácil Entre aspas Mais fácil De se fazer Do que se criar Um jogo do zero Então assim Eu acho que a Sony Está guardando um remake Para um Playstation 6 Tá Para mim Eu acho que essa é a única Teoria que faz sentido Eventualmente A gente vai ter Bloodborne Não faz sentido a Sony Esquecer Bloodborne Porque É Ele vai sair Ele vai ter que sair Ele vai sair Talvez para vender Playstation 6 Ele vai sair Talvez para tentar vender Playstation Pro Não sei Mas vai sair Tá É Não fiquem muito Eufóricos Porque Se a Sony Não lançar Isso Ela é muito Tapada Não é possível Ela deixar de Agarear um jogo Que a gente tem Muitos fãs pedindo E que está No top No top 15 Ali dela Né É doideira Se não rolar Né Mas é isso Né O que vocês acham Eu fiquei bem surpreso É Bloodborne Realmente é mais sucesso Do que eu imaginava Né Eu sei que Talvez Muito tenha crescido Desde a época Do The Ring Que muitos foram Visitar outros títulos Da From Software Pela primeira vez Por exemplo E sim Com certeza E hoje em dia Eu acho que do ponto de vista É melhor ainda Para ela Mas é isso Né É Vamos ver o que o futuro Dirá Eu acho que eventualmente A gente vai ter Né Só que Não criaria expectativas Assim muito Ai vai ser para agora Eu acho que vai ser Lá para Play 6 Igual foi de Monsoul Ficou esquecido No Play 4 O tempo inteiro E aí no Play 5 Eles fizeram E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo Um abraço Um beijo para a próxima E tchau Tchau